Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa... Opa, peraí. Ah tá, na nossa base dos apertados. Mas, acho que tá começando a ter um probleminha de temperatura nesse ponto aqui, né? Tá entrando uma temperatura aqui que eu não queria que entrasse. E aqui ainda falta construir esses blocos aqui pra segurar essa temperatura. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou construir isso aqui, ó, o mais rápido possível. Vou cancelar esses daqui. Vou passar essas hangarvores aqui pra cima. Deixa eu desconstruir isso aqui. Hum, mas a gente precisa começar a pensar em outras fontes de energia, né? Eu vou... deixa eu ver. Tirar essas camas daqui. Removir meu supercomputador. Tá, vamos dar uma aceleradinha aqui pra não ficar muito lento. 79% a Jana. Precisa tirar esses equipamentos daqui, ó. Preciso de energia, eu tenho carvão. O pessoal deu uma machucadinha no episódio passado, né? Deixa eu deixar aqui. Deixa eu ver. Preciso começar a pensar em sair daqui, mano. Vamos pensar aqui por onde eu poderia sair. Atualmente, eu não consigo escavar. Absalito. E aqui tá cheio de... Aqui é o Neutron? Deve ter uma estrutura aqui. Vulcão de cobre. Ok, vamos na direção desse vulcão de cobre aí. Gostei disso. Vamos pra lá. Vamos ver o que a gente encontra pra lá. Preciso começar a guardar esse limo, né? Deixa eu fazer uns reservatórios aqui. E pra esse lado aqui. Aqui já é o canto do mapa já, tá? Só pra avisar. E aqui já é o canto do mapa também. E eu tenho petróleo aqui pra baixo. E pra eu chegar nesse petróleo aqui, a melhor maneira é com vácuo. Vácuo é a melhor forma de eu chegar nesse petróleo. Como é que eu poderia chegar ali atualmente? Quanto mais rápido eu fizer o plástico, melhor. Opa, que é isso aqui? Fazer um reservatório aqui. Jogar o limo e a terra poluída aqui dentro, né? Aí, boa. Fecha aqui logo, porque a temperatura... Nossa, 82 graus, que isso? É bom que aqui tá gelado, né? Só que esse calor, ele tá vindo daqui. E tá passando pra cá, ó. O ideal mesmo era eu isolar essa parte aqui, ó. Aqui tá no vácuo. Interessante eu fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Aí eu paro todo o calor aqui. E só pego o frio que tá vindo daqui. 5 hangar, mano. É o que tem pra hoje. O que eu tô pesquisando? Nada? Por que eu não tô pesquisando nada, mano? Maluco? Peraí. Eu já tenho isso, já tenho o cabo e já tenho o refinamento com força bruta, mano. Bateria inteligente e geradora carvão. Demorou. Vamos lá, deixa eu fazer o meu esmagador de rocha. Fazer ele... Fazer o seguinte, vou entrar aqui, ó. Vou entrar aqui isolando. Porque vai ter calor de cima e de baixo, ó. Tem calor tanto de cima quanto de baixo. O problema é que o esmagador de rocha, ele... Ele pega mais ou menos esse tamanho aqui. Eu preciso de um lugar pra colocar ele. Acho que aqui tá bom. Tá, eu acho que eu vou colocar o gerador a carvão aqui. Eu vou tirar uma... Peraí, vai a super... É, seria interessante ter um removedor de dióxido de carbono, né? Porque eu tenho pouco espaço aqui embaixo pra... Pra isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um removedor de dióxido de carbono aqui. Aqui eu deixo espaço pra bateria. E ligo aqui por enquanto. Aqui eu deixo espaço pra bateria inteligente. Beleza. Por enquanto tá de boa. Tem oxigênio, tem comida. Vamos acelerar isso aqui. Eu preciso da bomba, mano. É, não tem jeito. Vou ter que ligar isso aqui. Nossa, eu nem pesquisei a bomba ainda. Que isso? Orgânico. Terra poluída. Tudo, né? Na verdade. Menos alga. Tudo menos alga é embaçado, né? Então não é tudo. Aí aqui eu consigo pôr o supercomputador e a estação de... É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... É, mano. Eu preciso tirar essas coisas daqui. Me atrapalhando já. Em nome do progresso. Caramba, eu não pesquisei ainda os canos. É verdade. É, não posso quebrar aqui agora porque eu tô pesquisando ainda o negócio do... Tem que tirar isso. 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 Só uma estação tá bom. Vamos lá, vamos acelerar. Bora, vai. E aqui eu meto o supercomputador. E aqui a bateria inteligente. Seria muito interessante eu estar pesquisando. Tá, por enquanto deixa assim. Faz aqui. Isso aqui também é importante, por enquanto. E essa parte aqui também. Peraí, eu não preciso tirar isso aqui. Só esses dois. É só o tempo de fazer esse gerador aqui funcionar. Vai, Jana. Tem energia o suficiente aí. O Filipão também... Tá de boa aí, né, mano? Não quer saber de nada. Terminou a pesquisa, Jana? Terminou. Falta o supercomputador, né? Só que vou precisar da energia do gerador a carvão. Epa. A estação e o supercomputador. 64%. Olha a dificuldade que é pra construir. Carol voltou e o Felipe tá quase aí. Vai entrar mais um duplicante, hein? 60 segundos. Acabou a energia bem na hora. Vamos lá. 100%. Prioridade 9. Mete carvão aí. Terminar a pesquisa da bateria inteligente. Terra poluída. Ok. Vamos lá. Vamos ver se é um duplicante bom aqui. Colho modelo. Mão de topeira pro mão de mergulhador. Cozinhar, maquinaria. Esse é bem... Não. Aqui, ó. Aqui. Pera aí. Deixa eu só... Confirmar aqui. Jana e a Carol. Ok. Eu vou colocar... Eu vou colocar a Ieda. A Ieda tá sempre por aí. Opa. Só tá ao contrário, né? Ieda. Seja bem-vindo, Ieda. Acho que a Ieda nunca teve uma base, né? Seja bem-vindo, Ieda. Olha, tem a roupinha do mod, né? Do minerador. Só que eu não vou pegar agora. Eu preciso de duplicantes. A Ieda é um pássaro da manhã com sete pecuárias. Ela vai cuidar dos bichinhos. Então já vou mudar aqui a agricultura pra Ieda. E um chapéuzinho. Como é que tá a temperatura dessa água aqui? Hum, rapaz. 41 graus. Peraí, vamos fazer aqui 6, né? Prioridade 9. Aí, isolou aqui. Só que acho que vai esfriar demais a Hangarvry agora, né? Vamos dar uma segurada aqui. Vamos lá. Nesse frio. Vai esfriar demais. Também eu não sei o que eu quero, né? Aí, agora eu quero a bomba. Banheiro encanado e bomba. Encheu a bateria? Não, ainda não. Não tem nem cano pra construir, né? É. Deixa eu ver. Eu acho que é interessante eu ir atrás desse gelo aqui também, viu? Não sei nem se eu vou conseguir escavar isso aqui, porque é obsidiana. Mano, como é que eu vou chegar nessa obsidiana aí? Ixi, level 3 aqui, a escavação. Desligo isso aqui ou não? Não, não precisa desligar, não. Vamos dar prioridade aqui, porque eu não quero que a Hangarvry comece a dar problema. As roupinhas com esse mod aqui, elas passam a ser interessantes, né? Aí, boa. Vamos lá, bomba. Cano. E agora, pra onde eu mando essa água poluída? Do filtro. Pra onde eu mando isso aqui por enquanto? Caramba, quanto falta pra escavar, abissalito? Ixi, ainda falta 2 mil de experiência. Tá, eu vou precisar do filtro. Podia fazer um refeitório aqui, né? Acho que é assim por enquanto da conta do recado. Por enquanto, ajuda pelo menos um pouco. Beleza, os dois estão pesquisando. Ah, eu tenho a bateria inteligente. Aí, boa. Deu uma segurada aqui no frio. Aí, mano. Essa água aqui, ela não me ajuda nada. Ela parada aqui, quente. Muita coisa quente aqui. Quando a bateria chegar em 90, para. Quando chegar em 10, volta. Só que, essas baterias grandes aqui, eu tenho que zerar elas primeiro, né? Antes de se desconstruir, então eu vou perder muita energia. 80 mil é muito. Tamanho mínimo, 32 para o restaurante. E para o refeitório. Quanto que é o tamanho mínimo? Não é 12? Deixa eu abrir aqui. Bom, pelo menos do calor eu me salvei, né? Agora eu estou com um probleminha na comida. Vamos trazer gelo para cá. Acho que quanto mais rápido eu chegar aqui, melhor, viu? Mas aqui eu não consigo passar do abissalito, né? Ah, mano. Quanto falta, Carol? 900. 900. Refeitório. Já tem, já, pô. Remova... Remova estruturas conflitantes. Caramba, o que que está conflitante aqui? Mesa de jantar, pô. Agora eu fiquei sem entender. Não vou adiantar nada eu chegar lá, mano. Não posso cavar aqui. Tá, mas já vai abrindo, né? Vou pegar carvão aqui. Parece interessante... Abrir aqui. E entrar, chegar até esse termo modificador. Ok. Aí, descarregou as baterias. Desconstruir, desconstruir. E ativar aqui. E ativar aqui. Pronto. Não vai ficar jogando minha energia fora aí. Minha energia é importante agora. Quase terminando a pesquisa. Evitar de passar aqui no... Eu vou passar no vácuo de qualquer jeito, né? Ainda não tem estrutura de fundo. Vou perder oxigênio. Quanto eu tenho de alga? Eita, nós. 63 toneladas. Caramba! Quase chegando aqui no limo. Tem cogumelo aqui, ó. Já posso começar alguma coisinha aqui embaixo, hein? Muita água aqui. Se eu abrir esse absalito aqui... Nossa, tá. 94, 95. Vai virar vapor. 100 graus. 400 e poucos graus aqui. Aqui já era, né? Aqui atrás pode esquecer. É. É o que tem pra hoje. Matéria quente aqui, ó. Matéria quente aqui. Ainda tem rango fruto. Eu só não entendi o que é que tá conflitante nessa sala. Remova estruturas conflitantes. Será que é a sala de recriação o bebedouro? Acho que é, né? Porque aí o bebedouro eu só preciso ir pro restaurante. O bebedouro que tá colocando em conflito aqui. Ah, tá. Ah, tá. Era isso mesmo. O bebedouro, ele é pro restaurante. Preciso escavar absalito aí, mano. Falta pouco. Próxima pesquisa. Seria importante agora pra mim. Já pesquisei o filtro. Reservatório, né? Cano de abático. Comida. Poste. Cano de abático. Vamos lá. Tem mod que eu instalei aqui que eu não faço a mesma ideia do que faz ainda, tá? Vou descobrir aqui aos poucos. Se eu transformasse esses blocos aqui em blocos de malha, eu acho que me ajudaria. Eu ia ganhar mais espaço aqui. Tá quente aqui, hein? Bem quente. Preciso tirar esse material daqui. Vai, Eda. Ajuda a nós aí. Seria legal isolar aqui também, ó. Aqui eu ganho algumas salas, né? Pode não ser muita coisa, mas... E aqui? Entra calor? Não, aqui por enquanto só entra frio, então deixa. Mano, acho melhor eu puxar mais um bloquinho pro lado. Porque o negócio não tá bom, não. E aí eu vou ganhando espaço agora. Beleza. Opa! Carol Machado, escavar. Agora sim. Agora o jogo começou. Quem entra agora? Comida, agricultura... Comida, né? Tem dois já aí na agricultura por enquanto. Caramba, não tem nenhuma semente. Ah, tá. Já coloquei aqui. Água deu uma abaixadinha. É, eu não vou conseguir passar aqui não, mano. Se eu não colocar a escada aqui. Escada de granito, né? E aí eu consigo acessar mais ou menos essa... É, eu não consigo passar daqui, mas eu consigo liberar o vulcão, pelo menos. Como ele tá no bioma gelado, eu vou liberar ele. Ah, lembrei que eu tenho que pesquisar. Só não lembro onde tá, mas eu lembrei o que que é. Parede. Não... É, lá embaixo na decoração, né? Cadê? Parede de fundo. Nossa, parede de fundo é junto com o traje. Tanto tempo jogando e eu nunca tinha percebido isso. Não adianta fazer traje agora ou adianta? Não, não adianta. Deixa eu ver o que que eu pesquiso agora. Comida. Fazer o bloquinho pra poder alimentar aqui a flor de seda. Seria interessante se a flor de seda soltasse uma semente, né? Ia ajudar um pouquinho. Ó, deu pra dar uma baixadinha na água. Quantos quilos tem aqui? Dá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... Não, ainda tem um monte, não dá. Se eu tirar 3 blocos daqui, esse bloco tá 24 graus. E esse aqui tá 1581. Não, não dá. Esse bloco não dá pra tirar. Esse tá 100 graus. Dá pra tirar esse bloco. Esses dois blocos não. Esse aqui não dá. Nem esse, nem esse. Esse dá. Esse dá. Esse não dá. Esse dá. Só que eu tenho que trocar ele, na verdade. Tô tentando livrar o máximo de espaço possível aqui de... Pra água descer. Esse aqui dá também, ó. Caramba, já? Traz pra cá agora... Limão. Certo? Tô indo bem. Tô indo bem. Comida controlada. Sete duplicantes. Tem espaço pra entrar mais um ainda. Já tô guardando limo. Liberar esse vulcão e ir pra cá, né? Como é que tá essa pesquisa aí? Caramba, a Jana não deixa nem o... O Vitor pesquisar, mano. Ela tá ocupando as duas estações. Essa barra de lama aqui vai acabar estragando. Pô, jogando comida fora. Tá acontecendo. Tá? Eu... Quem não entendeu aqui, tá? Eu tô tentando... Eu tô escavando só em locais onde não vou... Não vai colocar minha água em contato com o absalito acima de 100 graus. Se não vira vapor na hora e... E sobe. Tô reclamando de ar de calor, já. 48 graus. Tá aqui. Eu preciso tirar esse material daqui. Tá, agora o filtro, né? Que eu fiz até a pesquisa. Filtro de água. Dá a entrada. Depois desce e sobe. Ok. É... Vou tirar isso daqui daqui. Vou tirar isso daqui daqui. Vou mudar aqui o layout aqui embaixo. Minha mucula tá presa ali, né? Tá comendo minhas barras de lama. Agora que eu percebi. Não, tem coisa pra ela comer ali antes de comer a barra de lama. Isso aqui tá no lugar errado. Desmontar. Manda ele pra cá, pra baixo. Logo abaixo do... Gerador a carvão. Eu também não posso ficar mantendo tanto... Quente aqui embaixo, mano. Vai ter que rolar umas placas de condição térmica de gelo. Porque senão... Vai complicar a minha situação. Chegar aqui nesse gelo aqui já dá um alívio. Beleza. Isso aqui se constrói. O filtro... Passa a ser aqui. Saída na entrada do filtro. A entrada... Ok. É... A primeira coisa que tem que acontecer aqui é a água entrar aqui, né? E depois ela... Vem pra cá. E esse cano sai. E aí... Isso vem pra cá. Tá bom. Já deu. Mais que o suficiente. 40 kg de água. Mais que o suficiente. Aí. Começamos a resolver o problema já do dióxido aqui. Do excesso de dióxido. Consegui tirar o excedente de água aqui. Agora os duplicantes não precisam mais molhar o pé. Beleza. Ótimo. Um problema de cada vez. Chegar aqui agora. Construir aqui. E depois ir pra essa direção. Como é que tá as pesquisas? Pesquisei o reservatório pra fazer os banheiros. O que mais que eu preciso aqui? Preciso da parede de fundo. Senão eu vou perder o oxigênio. Nossa. Tudo isso de pesquisa. Né? Fazer o quê? Fazer. Vamos ver se a gente finaliza esse episódio. Até a Jana. A Carol conseguir. Essa escada tem que vir até aqui. Não vai conseguir escavar. Ali. Beleza. Resolvido o problema aí do... Do dióxido de carbono. Tô meio preso aqui, né? Até eu terminar essa pesquisa aí agora eu tô meio preso. Porque se eu abrir aqui eu vou perder todo o meu oxigênio. Então eu tenho que abrir uma escada aqui em linha reta. E fazer paredes de fundo aqui. Porque aqui é... É acesso ao espaço aqui, ó. Se eu abrir aqui, essa área aqui já é espaço já. Tá até marcado aqui. Tá vendo aqui onde tá mais... Onde tá marrom. Onde tá marrom aqui é onde tem parede... Onde tem fundo, né? Daqui pra cima aqui não tem. Já é exposto ao espaço já. E aí perde todo o material. Ok, beleza. Aproveitar e finalizar esse episódio por aqui. E aí eu começo o próximo episódio quando eu terminar a pesquisa da parede de fundo. Porque aqui não vai ter muito o que fazer, não. Tem que aguardar agora a parede de fundo. Eu não posso perder esse material que você já aí na toa. Beleza, gente? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma